O que acontece com os investimentos em Bolsa no caso de morte? A perda de um ente querido é um momento sempre difícil para os familiares que, além de perderem a pessoa amada, precisam lidar com uma série de pendências, documentos, impostos, principalmente se o falecido for o provedor de recursos mensais da família. No caso de investidores em Bolsa de Valores, a primeira coisa a se saber é que este tipo de investimento trata-se de bens móveis e entram em processo de herança como qualquer outro bem. No caso de morte do titular dos investimentos, os beneficiários podem optar tanto por encerrar os investimentos financeiros em nome do falecido e receber um montante, caso tudo já tenha sido preparado para isso, ou transferida a titularidade através do processo legal de herança. Há contudo diferenças de acordo com a situação familiar de cada um. Existem investidores que já deixam a herança ou processo de sucessão totalmente resolvido em vida. Mas existem também experiências muito ruins em família, onde uma herança pode ficar anos em litígio por desentendimento entre herdeiros e muitas vezes se perder esse patrimônio com o tempo. Investidores que sejam pessoas bem resolvidas deixam suas heranças muito bem arrumadas para seus herdeiros, sem a necessidade de espólio nem herança, algo muito desagradável que custa caro, porque advogados de sucessão costumam cobrar honorários altos e muitas vezes cobram um bom percentual do que os herdeiros têm a receber. Pessoas ricas em todos os sentidos, seja financeiramente ou mental ou espiritualmente, deixam a sucessão para os herdeiros já toda definida. Se você ama sua família, deixe tudo arrumado em vida. Teoricamente, se as coisas não estão resolvidas antes, vai tudo para o chamado espólio. Sucessão é chamado o ato jurídico da passagem dos bens aos herdeiros via justiça. Existe também o testamento, enfim, cada família tem um caso diferente. O ideal é consultar um advogado de sucessões ainda em vida para ver o que seja mais aconselhável para o seu caso. O fato é que a herança de investimento em Bolsa é bem móvel e entra em inventário como qualquer outro bem. O ideal é ensinar toda a sua família a investir e cada um já ter as suas próprias contas de investimentos pessoais. No trâmite jurídico normal, uma herança deve começar com a abertura de um inventário, que precisa ser feita em até 60 dias após a data do óbito, sob pena de multa para a análise da partida dos bens para os herdeiros. Nessa etapa, o inventariante, a pessoa responsável pelo inventário, deverá entrar em contato com os bancos, corretoras, entidades de previdência complementar, seguradoras e demais instituições financeiras nas quais o falecido tenha tido contas ou investimentos para reportar o óbito. Pelo fato de os dados financeiros serem sigilosos, são exigidos documentos como a certidão de óbito, o termo de inventariante, que diz que a pessoa escolhida é a responsável pelo espólio, para comprovar a realização do inventário, para que sejam levantados os extratos bancários em cada instituição. Uma boa primeira fonte de consulta é a última declaração de imposto de renda do falecido. É possível que o inventariante levante dados ainda no Banco Central, no Detran, na Bolsa de Valores, em juntas comerciais, etc. Descoberto o montante e as aplicações financeiras, o próximo passo é a distribuição dos bens entre os herdeiros necessários, descendentes, ascendentes e, a depender do regime de casamento, o cônjuge. É importante frisar que, enquanto o inventário não for concluído, os bens estão congelados sob custódia da instituição financeira e os herdeiros não terão o direito de realizar movimentações. Não há um prazo determinado para a conclusão do processo de inventário. No inventário extrajudicial, feito em cartório, o processo é mais rápido, em geral dura cerca de 30 dias. Já o processo judicial tende a ser mais demorado e pode levar meses para ser concretizado, especialmente se houver discordância ou brigas entre os herdeiros. Além dos custos envolvendo todo o processo, com documentação, inventário e honorários dos advogados, os herdeiros devem ter em mente a tributação sobre a transferência dos bens. Infelizmente, até o momento, a Bovespa, a Bolsa de Valores brasileira, a B3, não permite que menores invistam na Bolsa. É preciso ter CPF e ser maior de 18 anos, mas infelizmente hoje empresas chamadas fintechs, empresas financeiras de tecnologia, os chamados bancos digitais e corretoras digitais, a maioria tem menos de 10 anos no mercado, dizem que é possível menor de idade investir na Bolsa de Valores com eles, o que não existe. Na verdade, eles ficam com o dinheiro do menor e dizem que investem na Bolsa, pode até ser, mas o fato é que, além de você não ter a garantia do seu dinheiro estar lá, investidores experientes, além de buscarem por boas empresas para investir em ações, também buscam boas as instituições financeiras para intermediarem seus investimentos na Bolsa, como bancos sólidos e suas corretoras próprias, que levam o nome do Banco Forte. Considere Banco Forte aqueles mais conhecidos e antigos, e somente use as corretoras próprias deles. Nenhuma dessas instituições sólidas permite um investimento de menores, porque seguem as regras do mercado e as leis, já as fintechs digitais criam brechas na lei e colocam o seu dinheiro em risco, por não terem histórico nem de solidez que os bancos grandes têm, nem de segurança e nem de confiabilidade que somente um banco sólido tem. Quer deixar herança em ações para seus herdeiros? Invista primeiro em você, através de uma instituição confiável, e quando seus filhos forem maiores, transfira suas ações para eles. Se receia acontecer algo com você, faça um testamento, deixe senhas de acesso às suas contas com sua esposa, tenha contas conjuntas com ela e também com seus filhos menores. Se algo acontecer, tudo já está automaticamente no nome deles, e quando completarem a maioridade, terão acesso aos investimentos. No mais, espero que você viva muitos anos para ver seus filhos e netos crescerem, e preocupe-se com sucessão. Bons investidores deixam patrimônio para suas descendências. Se você está gostando das dicas desse canal, inscreva-se e ative a campainha para ser avisado sempre que postarmos um novo vídeo. Eu sou Marcelo Veiga, do Como Enriquecer. Espero te ver de novo, e Deus abençoe vocês. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.